Olá galera, hoje a gente vai falar sobre a descrição do painel frontal dos multímetros. Como exemplo, eu estou utilizando aqui esse multímetro da Minipa, ele é o ET3021B, ele é um multímetro analógico. O multímetro analógico eu considero uma das ferramentas indispensáveis na bancada de um técnico. E aqui no painel frontal dele, eu tenho esse conector aqui, que vocês estão vendo aqui, onde está marcado aqui, mais 10A, que é 10A. Ele é o terminal onde vai conectado a ponta de prova vermelha para fazer medidas de até 10A, no caso medida de corrente. Aqui no terminal embaixo, marcado com esse terminalzinho aqui, ele é o terminal do ground, do terra, ou seja, da ponta de prova preta. Esse terminal aqui, ele é utilizado para todas as medidas que você for fazer com esse equipamento aqui. Eu tenho logo aqui do lado, olha, um outro terminalzinho, um outro terminal de encaixe, marcado VMA e o sinalzinho de Ohm. Esse terminal aqui é o terminal onde você vai conectar a ponta vermelha, para fazer medidas de resistência, medidas de tensão, entre outros. E se a gente ver, pessoal, abaixo desse botãozinho amarelo aqui, eu tenho esses furinhos aqui, olha, que ele é um soquete para você medir o HFE dos transistores. Tanto transistor PNP como transistor NPN. Então você utiliza esses terminais aqui. A gente pode ver aqui no centro do multímetro, tem a parte que a gente mais utiliza, que é a chave seletora do multímetro. Aqui você vai girando ela, olha, de acordo com a escala que você quer medir. Se você quer medir a escala de resistência, você vai utilizar essa escalinha aqui, olha, que varia da X1 até a X100K. Então eu vou conectar aqui as pontas de prova. No caso, esse terminal aqui vai a ponta de prova preta. E nesse outro terminal aqui, pessoal, olha, nesse daqui vai a vermelha. E se a gente prestar atenção também, pessoal, aqui nesse botão amarelo aqui, olha, que tem aqui ADJ de ajuste, é o ajuste do ponteiro até o zero. Que você vai fazer da seguinte forma, você vai pegar as duas pontas do multímetro, trocar uma na outra, e se por acaso ele ficar até aqui, olha, você vai ajustar até o zero. Olha aí. Isso significa que o multímetro está zerado, ponto para o uso. Tem um detalhe aqui, pessoal, que eu quero falar para vocês, que é o seguinte. No caso desse multímetro aqui, esse bornezinho aqui, ele é o borne para você medir a corrente contínua. Você mede até 10 amperes de corrente contínua. Mas o que acontece? Em alguns multímetros, esse terminal aqui, ele é o output. Talvez no seu multímetro analógico aí, você não encontre esse terminal aqui como medição de corrente. E sim, escrito aqui em cima, output. E por último, pessoal, eu tenho aqui, esse outro botãozinho amarelo aqui, que ele ajusta o zero inicial. No caso aqui, olha, o ponteirinho tem que cortar exatamente esses três zeros aqui, olha. Ficar no início da escala aqui, olha, no zero. Tanto esse ponteiro tem que ficar aqui, sem as pontas de prova estar conectadas uma na outra, como que se eu conectar, aqui em cima também, o ponteirinho tem que ficar no zero. Se isso acontecer, significa que seu multímetro está pronto para o uso. Então é mais ou menos assim que funcionam os multímetros analógicos. Até mais e tchau, tchau!